Fala, família Palmeiras! O Verdão volta a campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o adversário desta vez é o Red Bull Bragantino. Então, a partir de agora, você confere no nosso boletim informações sobre a semana do Verdão e algumas curiosidades sobre este confronto. A quarta-feira do Palmeirense foi de muita alegria, já que o time venceu a Juazeirense por 2x1 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas este não foi o único motivo de comemoração, já que o Verdão teve dois atletas convocados para a seleção brasileira, o goleiro Everton e o meio-campista Danilo. Na quinta, o grupo se reapresentou na academia de futebol e iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Everton falou um pouco sobre o confronto e aproveitou para dar algumas dicas ao seu novo companheiro de seleção. Eu lembro da minha primeira vez, realmente é um momento muito tenso, você fica muito feliz, mas já fica pensando no velho trote, que tira o sono, mas já passei alguns conselhos para ele, já falei para ele decorar bem o hino nacional, que ele vai ter que cantar, pensar numa piada, pensar no que vai falar, acho que é um momento tenso, mas é um momento muito feliz, ele merece muito, está na seleção, vem fazendo um bom trabalho e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho lá também e vai aproveitar bem a oportunidade. Na sexta, o ex-BBB Gustavo Marcengo visitou a academia de futebol e pôde conhecer os atletas. Palmeirense de carteirinha, Gustavo usou muito o Avanti Palestra durante a participação no reality e cantou o hino do verdão em uma das provas que disputava a liderança. Vou guardar para sempre no meu coração. Era um sonho de infância mesmo conhecer a academia, ser presenteado aqui com a camisa, aqui com o autógrafo de todo mundo, cartão Avanti, estou realizado. O elenco palmeirense finalizou a preparação para a sexta rodada do Brasileirão, onde mais uma vez teremos a nossa casa a nosso favor em busca de um resultado positivo. Com certeza amanhã vai ser fundamental no apoio do torcedor já. O torcedor já mostrou que tem uma força muito grande no nosso estádio e amanhã a gente vai esperar isso para conseguir essa vitória no Allianz contra um time muito qualificado. Mas como falei, acho que nosso time está bem. Acho que amanhã tem que entrar ligado, concentrado o tempo todo e tentar fazer de tudo para conquistar uma vitória. Vamos falar um pouco desse confronto tradicional entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Essa história remonta ao ano de 1935, ano esse do primeiro confronto entre as equipes. O Verdão venceu a equipe de Bragança pelo placar de 4 a 0 lá no estádio municipal de Bragança Paulista, no primeiro confronto entre as equipes. De lá para cá, uma série de confrontos importantes na história dessas agremiações. O mais recente foi pela semifinal do Campeonato Paulista deste ano. Naquela semifinal, o Verdão venceu com gols de Rony e Murilo no Allianz Parque para a alegria da família palmeirense. O fato marcante também que remonta à história desse confronto foi a estreia do nosso técnico Abel Ferreira, que aconteceu justamente no dia 5 de novembro de 2020, numa partida de Copa do Brasil. No jogo de volta, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, gol de Gabriel Verón e representou a estreia do técnico português mais vitorioso da história do Verdão. O Palmeiras também tem uma missão e um tabu e um recorde que ele pode quebrar agora nessa partida. O Verdão vai em busca da sua vitória número 150 no Allianz Parque. Palmeiras e Bragantino, uma história tradicional no futebol paulista. É isso aí, família Palmeiras. A partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino acontece às 16h30 do Orar de Brasília. Para quem tiver interesse em ir ao Allianz Parque, ainda dá tempo de adquirir o seu ingresso acessando o site www.ingressospalmeiras.com.br. O Premiere transmite a partida para todo o território nacional. Inclusive, aqui na nossa descrição, há um link para você assinar o Premiere e não perder nenhum jogo do Verdão. Fora do Brasil, a opção é o Brasileirão Play com transmissão para mais de 100 países. Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Gustavo Rodrigues Oliveira. No VAR, presença feminina da Iane Caroline Muniz dos Santos, acompanhada de Fabrício Porfírio de Moura. É isso, família Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, vou pegar o galopo e a gente vai correr para o Allianz Parque para acompanhar o Verdão. Espero que vocês tenham gostado de mais um boletim e bora mandar aquela corrente de energia positiva para o nosso Palmeiras em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então é isso, eu fui e avante palestra! Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a Bolsa de até 100%. Vem para a FAN, aqui o foco é você. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se na TV Palmeiras. Noam os 2 milhões de inscritos. Ouse no Fle w